Como tirar sementes da ravenona A semente ela fica aqui dentro, certo? Ela fica bem, tá? Vou passar mais aqui, você vê? Ela fica aqui dentro, ó Dentro dessas cápsulas aqui Quando você bate ela, as vezes Quando a gente colhe a semente, ela cai imediato Entendendo? A semente ela cai imediato Só que as sementes, elas não caem todas elas Então, você vai precisar de uma chave de fenda fina Um alicate Uma faca E uma chave de fenda grossa, certo? Tudo pra poder tirar uma semente E pra tirar semente Pra tirar semente 100% Aproveitar 100% A semente da ravenona Lá dentro dessa cápsula aqui Que é mais duro do que um osso Isso aqui Isso aqui é terrível, gente Aqui você tem que ir abrindo ela Assim, ó Que aqui dentro você vai encontrar A semente Aqui dentro você vai encontrar a semente E aí 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 A faca É pra esse Essa situação aqui Renan Renan E a chave de fenda pequena É pra essa situação aqui Eu vi que ela partiu Tá Essa semente ela partiu Essa daqui Ela partiu Ela partiu Ela partiu Essa semente é parada Que é pra ir plantar É Louco E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.